Salve a sua família, R151520 na banha que eles piquem naquelas crocânsia pra aquela reação E a tapeta na casa, chama a vinheta Antes do play, tá ligado como é o meu esquema? Deixa o like, se inscreve se não for inscrito Me segue nesse seu canal que eu vou estar assistindo até o seu YouTube de cada dia Deixa o sininho ativado aí do badalo, valeu Tá tirando, o YouTube tá tirando, não sei porquê Certo? Seja um vídeo, respeite todo mundo igual Fortalece o amigo de webzão na medida possível Já sabe, não precisa tirar o braço, mano Às vezes é só uma palavra minha, mano Certo? Igual aconteceu hoje comigo Uma palavrinha ali Pá, que já me deu um... Não me melhorou 100%, né, mano? Mas me deu um gás ali Então, pô, já vale de alguma coisa É válido, né? Só a intenção da pessoa também já é válida, irmão Já traz uma energia legal, certo? Energia boa É o que eu tô precisando no momento, certo? Fé Vamos pra esse play Let's go Let's get it popping Bang Container Container Vamos ver se essa música me alegra mais um pouco, velho Essa bota também é foda, né? Mano, o oivizinho é maneiro, mano Ele dá uma ideia maneiro E genios Que eu vou pra poder E編 E Toto Eu não vou pra canSS Eu posso colocar Ah 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 Os Guaraz aqui só andam em bando, né? Parece até aquela mesa de um poesia acústica, não sei qual, né? Que já tá em 380. Não é a mesma. Não sei se é, mas remete. Mas da hora. Tipo, resenha, né? Então, da hora. E aí? E aí? E aí? E aí? Faz um jogo de palavras ali maneiro, né? Pérolas aqui só andam em bando. Rony, pilha e planta e sabore. Que que se faz do meu colo? Conta o meu colo. Vamos pra com o outro bolo de notas azuis. Vamos lá, né? Tipo, motos. Não tem bando. Pérolas? Tá na moda a perola agora, né? O bagulho não é mais azuis. É perola. É perola. Cara, isso eu achei muito maneiro. Cara, botar um half-time no final. Música com a robo. Rony, pilha e planta e sabore. Música com a robo. Música com a robo. Da hora, mano. Curti o sonzinho maneiro pra cima. É que eu não tô bem, né? Não vai ficar aquela reação que vocês estão acostumados. Mas de qualquer forma, é isso aí. Comenta o que vocês acharam. Deixa o like. Se inscreve se não for inscrito. Fortalece o amigo aí. Seja mesmo. Respeita todo mundo igual. Certo família É isso aí, até a próxima Fica com Deus aí, se cuida legal E tamo junto Até a próxima